Aqui encontrei a paz, aqui eu vivo feliz, sabe por que eu moro em Minas Gerais E não há lugar melhor pra se viver, suas belas paisagens Alegra o meu coração, seu clima é tão perfeito, como voz e violão Além do horizonte tem, um belo vale pra gente olhar São tantas cachoeiras que, nem faz falta o mar Minas das violas, do queijo e do diamante Minas sem fronteiras, Minas de Belo Horizonte Minas é o mundo, o mundo da gente TV Globo Minas